Música A Orquestra Sinfônica da UEL a Osuel se apresentou agora à tarde na Universidade. O concerto faz parte da série Osuel no Campus. Música A apresentação de hoje foi no Amfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL. Música No programa, obras de Vivaldi, Raidin, Mozar e Bocherini. Música O objetivo da série Osuel no Campus é aproximar a comunidade universitária do trabalho desenvolvido pela orquestra. Música Música